Uma luxuosa potência ou uma confortável diversão. Há quem considere essas expressões oxímoros. Há quem diga até que não existem. Mas o Rolls-Royce Race veio à vida para provar que eles estavam errados. Um silêncio ensurdecedor. Inabalável. Nem pelo tic-tac do relógio, nem pelo motor V12. Luxo com sobriedade que mistura couro costurado à mão e madeira com perfeitos vincos. Um automóvel mágico, capaz de transformar qualquer céu escuro em uma linda noite estrelada. Conforto que se estende até os bancos traseiros, ainda que as apenas duas portas indiquem o contrário. Assim é o interior do Rolls mais potente da história. O paradoxo em forma de automóvel. Race. Nome que no dialeto escocês significa fantasma. Um confortável soco na boca do estômago. Quando se pisa fundo, chega-se a 100 km por hora em pouco mais de 4 segundos. As curvas irão surgir a uma impressionante velocidade, mas o GPS é capaz de avistá-las antes do motorista e seleciona a marcha exata para contorná-las. Tradicional modernidade. Por fora, um romantismo gritante. Clássicas linhas marcadas pelas fortes curvas de um cupê. Um capô que parece nunca ter fim. Habitado por um monstruoso 12 cilindros, 2 turbos e 624 cavalos. Um pomposo estábulo isolado do mundo por camadas e mais camadas de manta acústica. Pensando melhor, é compreensível achar que o Race realmente não exista. Afinal, tais níveis de desempenho, conforto, tecnologia e tradição raramente são vistos caminhando juntos. Ainda mais em um fantasma.